Aí, agora tá gravando essa porra, não tá? Tá? Aí a drinzinha do moleque, ó. Pega. É nóis, cachorro. Eu achei que eu tava gravando, não tava trocando mó ideia com o maluco da drin ali, mano. Falando pra ele que eu tive uma. Eu tive uma drin, mano. Deixa o seu like aí, porque eu tive uma drin, véi. Eu tive uma drin sucata, mano. Porque ela era, mano, ela parecia uma alma penada, véi. Mano, a moto era feia, véi. Que moto. Pensa numa moto feia, mano. Tá ligado? Parece um chute no saco a moto. Ô, o motor era amarrado com arame, véi. Peguei assim já. E assim eu andei com ela há muito tempo. Tem que entrar aqui, né? Tamo online, né, cachorro? Tamo online, tamo online. Eu achei que eu tava gravando aqui. Mano, falei pra caralho. Achei que eu tava gravando aqui. Cadê? Vamos ficar por aqui mesmo? Não sei como é que vai ser aqui. Tá perto? Não, eu tenho que ir pra esquerda. Então. Cadê? Vamos pra cá, vamos pra cá. Pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Aí. E aí eu liguei o aplicativo. Mano, eu liguei o Uber, liguei o iFood. Aí o Uber já tocou, já tô indo ali retirar. E eu tava falando pra vocês. E eu tava falando mal do prefeito dessa cidade aqui, do Bruno Cobras, que tirou os patinete da rua. Ah, já que tá todo mundo buzinando, toma. Nossa, o cara tá buzindo. Aí, ó. Mas vamos lá fazer essa retira aí, né, cachorro? Caralho, mó zica, mano. Mó ruim quando você tá gravando. Quer dizer, você acha que tá gravando e não tá gravando. O bagulho não tava gravando, mano. Eu só percebi quando a GoPro fez, que ela desligou, tá ligado? Eu falei, putz, acabou a bateria. Não acabou a bateria. Ela não estava gravando. A bateria tem, mano. Que bateria pra caralho. Mas vamos aí, vamos fazer esse trampo aí. Tem que trampar, né, cachorro? Daquele jeito. Trabalhe como entregador no aplicativo Uber Eats. Use o meu código para se cadastrar na plataforma. Link na descrição. O melhor lugar pra você comprar a sua Yamaha a zero quilômetro é na Leste RR. Pega o preço da concorrência, leva pra Leste RR que eles cobrem. Obrigado. Bom serviço. Deixa eu agilizar o lado da mina aí que ela vai sair, né, tio? Que jeito, né, pai? Tamo de beca hoje, mano. Me arrependi de ter vindo de bermuda, tio. Tá mó frio nas pernas, mano. Será que não tá tudo isso, não? Tá até de boa. É, não precisa ficar correndo. Foda se você tiver que correr. Aí fica mó friaca nas pernas. Aquele jeito, né, pai? Aquele naipão. Bora fazer essa entrega aqui. Ha, ha. Aquele vídeozão sem assunto específico. Ah, vamos trampar e vamos filmar. Passamos. Naquele jeito. Com os rei terpina, né? Que nós passa tudo que é farol vermelho. E foda-se. Daquele jeito, vamos esperar nesse aqui, né? Não, não é? Passa mesmo, vai ficar parando na frente do cemitério, mano. Vai que vem uma caveira de mobilete. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Você vai morrer. Ha, ha, ha. Vocês vão todos pro inferno. Ha, ha, ha. Mano, só quem é raiz e véio. Vai lembrar dessa pegadinha, mano. A verdade é que tá no YouTube, né? Ha, ha, ha. Tá gravado, tá lá. Só procurar aí, se você não conhece, a pegadinha da mobilete. Mano, você mija de dar risada, velho. Porque o bagulho é uma caveira, mano. Em cima de uma mobilete. Controlada é pro controle remoto, mano. E a caveira chega assustando as pessoas, tá ligado, mano? Passando na porta do cemitério. É muito viagem isso, mano. Mano, nunca fizeram uma pegadinha dessas de TV assim comigo, mano. Como que será que seria a minha reação? Porque tem umas que é bem feita, mas tem umas que, mano... Ô, tio, uma caveira de mobilete, mano. Na hora que ela começar a falar, você já se liga que o som é de alto-falante. Se você olhar, o bagulho não é mobilete. Tem que entrar aqui, tio. O bagulho não é mobilete, mano. Aí se você olhar, a mobilete com as rodinhas do lado. Pro boneco não cair, porque é um boneco controlando uma mobilete, tá ligado? Mano, acho que eu ia mijar da risada. Eu ia falar, mano, olha onde a criatividade dos caras foi, velho. Tá ligado? Mano, que fake bom, velho. Ai, mano, nós não faz vídeo fake, mano. Tá ligado? Nada contra, velho. Na boa. Thaís, é o seu? É. Muito obrigado. Bom apetite. Valeu. 8h58. Ah, viveu, hein? É, teve dinâmica, ó. Tipo, era pra ser essa soma aqui, né? De 2h58 mais 2h40 mais 1h05. Aí ganhei mais 2h45. Deu bom. Deu bom, deu bom. Sim, eu quero desligar o Eze. Eu quero deixar só o Uber aberto. Ah, e o iFood, né? Vamos deixar o iFood aqui disponível. O iFood tá pensando que eu tô em Londrina ainda. O que é esse bagulho aqui, mano? Sai na frente. Aí. Pronto, fica disponível no iFood aí. E vamos que vamos. Então, rapaziada, mano. Eu tava... Será que vai tocar pedido pra mim lá em Londrina? Sinal de GPS fraco, olha lá. Ele não toca, né? Enquanto isso, ele não toca. Rafa. Mano, o bagulho é o seguinte, velho. Ó, tá tocando outro Uber. Já fica indisponível aqui. Pronto. Oxi. Uberzona toca muito, filho. Uberzona vive. Deixa eu já desligar o iFood, né? Já fica indisponível. Continua achando que eu tô em Londrina aí, nego. Cadê? Fit Sushi Pompeia. 1,9 km. Vamos aí. Deve ser aqui, né? Fest Sushi, é isso mesmo? Fest Sushi aqui? Oi? Fest Sushi? É isso mesmo, né? Fest Sushi aqui, né? É. É aqui ou é lá? É aqui. É aqui? Ó. Então é isso. Como é que tá, nego? Primeira. Firmeza? Oi, moça. Ó. Aguardar? Tá. O pessoal tá pegando bastante de carro hoje o Beritinho. Carro? É, o segundo já que eu vejo. Daqui a pouco vem uma menina pra esse cara, hein? Você é o filho do cara do YouTube lá? Sou eu. O que é, mano? Tá até filmando aqui, ó. E aí, ó? Tá fazendo Beritinho de carro, nego. De boa? Tá fácil pra ninguém, mano. Não tá fácil ali. Mas vive. Vocês querem as entregas pagam no mínimo 20 conto, né? 20 conto, mano. 20 conto. É, às vezes pega uma entrega aí que dá 2 km. 20 conto. É, 20 conto. Estouro. É, você é o segundo que eu vejo hoje fazendo de carro. É, mano. Dá pra fazer de boa. Se chamar, eu vou, velho. Eu largo. São os caras que não fazem, né? Eu, às vezes, deixo até de fazer uma corrida normal, tipo uma corrida pequena. Pra fazer o Beritinho. Pra fazer o Beritinho. Eu tenho muito, se tiver muito Beritinho, tipo dia de chuva, que falta motoqueiro. Mano, eu desligo o UberX e só... Só o índice. Bora. Eu tenho alguns lá, né? Fala seu nome, gente. Motoca, cachorro. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Pode parar. Da hora. Eu acho que é isso. Cadê onde eu vou entregar aqui? Isso aqui é o quê? É isso mesmo. Travessinha da Rebouças lá. É nóis, cachorro. Tamo junto. Isso aí, apagadão. Aí sim, hein? Depois que os caras acertam você em cheio, você reclama. Como é que o cara me anda apagado, velho? De noite. Apesar que eu já tive um RDzinha, que ela não tinha luz nenhuma. E eu entregava a pizza com ela. Mas eu era doido, né? Hoje em dia eu não tenho mais essa coragem aí, não. De andar com a moto toda apagada de noite. E eu andava como? Só a milhão. Imagina um cara a milhão. Mas eu acho que eu nunca sofri um acidente de RDzinha. Eu acho que o pessoal me escutava, meu barulho, de longe. Porque a bicha vinha com... Lá vem o doido da RDzinha, entregador de pizza. O pessoal já parava os carros, encostava todo mundo no canto pra eu passar. Se acertasse alguém, era PT, mano. E aí, cachorro? Suave? E essa aí, Amarra, velho? Vive muito, hein? Hã? É nóis, cara. Eu tô gravando aqui, ó. Já manda um salve aí, ó. É nóis. Tamo junto. É, ó. E a Amarrazinha vivendo, ó. É isso. Vamos reto, vamos reto, vamos reto. E aí, rapaziada da bike, como é que tá? Firmeza? Onde que eu retiro aqui nesse mito, isso aqui? Tá ali, ó, na porta. A portinha ali? Firmeza? Da hora? Oi, boa noite. Desculpa, eu não sei o que que funcionava. Eu bati na porta, toquei. É esse aqui. Débora. Débora. Iniciado. Beleza? Valeu. Cara desconfiado, mano. Já deve ter tomado uns bondes, né? Pelo que na Uber você não toma bonde, né? Quem toma bonde é a Uber. O dono do restaurante não toma bonde. Pelo menos eu acho que não, né? Ou toma. Se o cara não pegar o bagulho, não iniciar a entrega, cancelar e sair fora, né? De repente pode ser isso, né? Né? E os moleque tudo de bike aí, ó. Qualquer dia eu vim de bike nessa porra. Fazer um vídeo entregando de bike, mano. Preciso fazer esse vídeo, velho. Já prometi uma par de vezes e não fiz. Ai, caralho, mano. É muita correria, mano. Mano, eu tô correndo pra caralho esses dias aí. Mas eu quero fazer um vídeo-chave nesse sentido pra vocês aí. Apesar da minha inexperiência com entregas de bicicleta, né, mano? Tem uns canais aí de Uber Eats de bike aí, né, mano? Que os caras fazem. Tinha um maluquinho lá, acho que era Luciano Magno, mas ele mudou o sentido do canal dele. O canal dele tava crescendo, mano. Quando ele tava fazendo esse bagulho de Uber Eats de bike, ele mudou o sentido do canal. Começou a falar de política. Cagou o canal, mano. Ah, cagou, mano. Cagou. O bagulho tava dando bom com... Opa, salve cachorro aí, ó. Os mano, ah. Aquele jeito, na goleta, bola. Ah, moleque. Já vi esse cara aí, lerdeza do caralho. Sai daí, ó. Porra. É, grau, puxou, cortou e raspou. É o neguinho da BRC, moleque. 1.9 quilômetros para nós objetivou. Tá gravando ainda? Gravando, nego. Vai dar um trabalho pra editar, mano. Que eu deixei constante gravando uma par de coisa. E tá vivendo, né? Tá pôcando as entregas, hein, cachorro. Eu não faço vídeo assim que nem... É, quanto que eu ganho na Uber Eats por semana? Quanto que eu ganhei? Eu queria até... Eu acho interessante esse conteúdo aí. Mas eu acho que esse conteúdo é mais pra quem trabalha direto, entendeu? Eu não sou um cara que eu trabalho direto. Tem gente já me pediu esse conteúdo aí. Eu tô falando isso porque hoje o bagulho tá como? Tá fervendo. E outra que é uma coisa que é meio que vem de mim. É... É da minha raiz. Nunca diga o quanto você ganha, tá ligado? Eu aprendi isso com meu pai. Tá ligado? Então eu nunca disse. Se você procurar aí no canal aí, você não vai achar... Vídeo meu... Dizendo o quanto que eu ganho. Essa pracinha também é louca, hein? O bagulho é lá no alto da Lapa. Entrega, viado. O problema de dedo do aplicativo tocar aqui, mano... É que daí me joga lá pra Pirituba lá, mano. Pirituba tem umas quebradas, né? Meio complicado aqui. Mas aqui ainda é área nobre. De repente dá pra arriscar pegar alguma coisa aqui. Então, rapaziada... Quanto que eu tirei nos aplicativos em um mês? Mano, o que eu posso dizer pra vocês, da minha parte... Eu não vou falar o quanto que eu ganho. Tá ligado? Eu não vou falar. Mas o que eu posso dizer, mano... É que dá pra ganhar dinheiro, nego. Dá pra ganhar dinheiro. Eu pago meu aluguel. Abri aqui. Como é que bateu? Abri... Agora vai, né? Obrigado, hein? Bom apetite. Obrigado. Tchau, tchau. Bora já pra próxima. Daquele jeito, moleque. Eu acho que é pra baixo, né? Vamos ver. Deixa eu ver. É pra baixo? É, né? É isso mesmo. Rapaziada, muito obrigado você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Mano, tamo junto até o próximo vídeo, tá ligado, mano? Da hora, cachorro. É nóis. Tamo junto de verdade. É, mano. E as entregas, né? Tá como? Tá vivendo. É... E aí... Eu... É... É...